E é isso aí rapaziada, a vitória dele, Fábio Santos A alegria dos caras Que massa rapaziada Olha isso Rapaziada, Dudu Muito louco Vitória de Fábio Santos que está ali rapaziada Mas o foco está aqui, Dudu Lima Melhor piloto, privado, metendo marcha nos caras de fábrica Que louco Massa Massa, massa, massa De massa Muito louco Muito louco Mano, sem palavras para os caras Os caras estão sem palavras Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Olha aí, olha Tem as cutirelas, mano As cutirelas Mas é melhor as cutirelas Olha só Valeu, Henrique Olha o arraio velho, olha o seu rolê, louco Mano, loucura Que massa Que massa, o pai dele felizace Felizace Felizace, rapaziada Terceiro lugar na MX1 É um negócio que não é pra qualquer um Então é isso aí, galera Chega deixando o like Se inscrevendo no canal Obrigado Mano, acabando com essa imagem aí Obrigado Muito, muito, muito massa Obrigado Company Diz, tchau Tchau Com a existentialistia